Olá, pessoal! A medicina reprodutiva é uma medicina dos detalhes. Tudo é importante, desde a pesquisa mais simples até as mais complexas. E os tratamentos devem ser elaborados de maneira individualizada. Deve-se fazer exames até mesmo complexos, como a pesquisa do usame ERA, EMA, ALISC, se avaliar endometrite, adenomiose, trombofilias, tudo é muito importante. Mas, muitas vezes, detalhes muito básicos não são investigados. É o que acontece muitas vezes com pacientes que têm uma infertilidade secundária. São aquelas pacientes que já tiveram um bebê, engravidaram até naturalmente, fizeram uma cesárea e não conseguem mais a gravidez, mesmo por tratamento de reprodução assistida. Mesmo após exames complexos, não se acha uma causa e ela não consegue engravidar. Mas se esquece de avaliar a cicatriz da cesárea anterior, onde pode se formar a estimocélio. Estimocélio é quando a cicatriz da cesárea anterior se abre, acumula muco, e esse muco pode refluir para o interior do útero e atrapalhar a implantação dos embriões. É muito simples avaliar isso. Por um tração simples no consultório, numa primeira consulta, pode-se detectar essa estimocélio. Mas é preciso estar atento, porque conforme a fase do ciclo menstrual, não se enxerga essa estimocélio. Normalmente se enxerga na fase folicular, quando existe muco próprio da ovulação. Ela se abre e esse diagnóstico pode ser feito. E o tratamento é cirúrgico. E eu vou mostrar para vocês como é que se enxerga no ultrassom a estimocélio. Essa aqui é a imagem de um ultrassom normal. Vocês podem observar que é a musculatura uterina, o miométrio. Aqui o endométrio, que é o lugar onde o bebê se implanta. A cicatriz da cesárea normalmente é nessa região, na região ístimica. Portanto, esse útero é um útero totalmente íntegro. Na estimocélio, vejam que tem uma abertura. Aqui a cicatriz da cesárea tem essa abertura que chama-se estimocélio. É aqui que se acumula o muco. O que pode acontecer de refluir para o interior da cavidade endometrial? Vocês podem observar aqui o acúmulo de líquido, de muco, dentro da cavidade endometrial. E pode atrapalhar a implantação do embrião. Aqui é uma fotografia estática. Mas durante o ultrassom eu observei o fluxo desse muco para o interior da cavidade endometrial. E a intervenção cirúrgica se faz se reaproximando essa abertura. Que pode ser feita por via laparoscópica aqui por cima. Pode-se fazer uma pequena abertura pela bexiga e se fazer a cintura. E até mesmo pela estereoscopia pode-se aplenar essa região e acabar com essa estimocélio. Esse diagnóstico foi feito por nós logo na primeira consulta. Porque de rotina eu sempre examino a paciente e faço ultrassom no primeiro atendimento. E ela já tinha um histórico de várias falhas de implantação. Sem nenhuma causa, porque seus embriões eram de ótima qualidade. Agora, após o diagnóstico, nós vamos realizar a intervenção cirúrgica para a correção dessa estimocélio. E a seguir, vamos realizar uma nova fertilização assistida. E ter a certeza e acreditar que tudo vai dar certo. São pequenos detalhes que podem fazer muitas vezes uma grande diferença.